Tá, tá tudo certo. Muito bem, muito bom, estamos ao vivo, agora no YouTube. Galera do YouTube, por favor, me respondam se tá funcionando o som aí. Alguém se puder confirmar pra mim se tá no YouTube rolando com som? Pra eu não falar bobagem aqui, fica falando. Bobagem não, mas fica falando e... Tá funcionando sim. Tá funcionando. Peraí, por que eu tô ouvindo meu som de fundo aqui? Ah, deve ser de vocês. Boa noite. Vou pôr todo mundo no mudo agora, então. Boa noite, boa noite. Muito bem, muito bom. Começamos agora, então, a nossa aula de número 37. A gente vai falar hoje sobre mente subconsciente e teste muscular. Como conversar, literalmente conversar com o seu subconsciente. Como acessar aquela base de dados incrível, entender o que que tá lá por dentro, aquelas profundezas obscuras, né? Vai ser incrível, vai ser incrível hoje. É uma aula prática. Você vai aprender a aplicar isso na sua vida. Isso vai transformar a tua vida, eu tenho certeza. Então, fica aqui comigo, que vai ser incrível. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu roteiro da aula, senão eu começo a falar aqui e me perco nas ideias. Vamos lá. Muito bom, muito bem. Então, vamos começar direto ao assunto. Você já deve ter ouvido falar do poder da mente. Se você, como eu, há 30 anos atrás, leu aqueles livros do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, né? Incrível. É fato. É fato que a nossa mente é poderosa. Principalmente, mais do que a nossa mente é poderosa, vamos fazer uma divisão aqui. Mente consciente e mente subconsciente. A nossa mente subconsciente é poderosa. A nossa mente de verdade, né, consciente, ela é mais ou menos, mais ou menos, né? Até porque se você já testou ou já tentou aplicar alguma coisa de lei da atração, por exemplo, Você viu que as grandes chances são que não funcionou. Que não funcionou para mais de 90% das pessoas, né? Se você vai lá e tenta fazer alguma coisa, como fala, agora eu vou, né? Aí você fala assim, agora vou, agora vai. Agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer as coisas diferentes. A partir de agora eu vou usar minha força de vontade para emagrecer, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu vou me jogar. As chances são que nossa mente falha com a gente, né? Aí vem aquele diabinho, vem aquela vozinha falando não, alguma coisa de segura. É a mente subconsciente, né? Então, a mente subconsciente é a poderosa, é a verdadeira poderosa. Tem aquelas metáforas que a turma faz do... Seria mais ou menos como o sujeitinho, a mente consciente é o sujeitinho que está em cima do elefante, né? O elefante é a mente subconsciente. E o obinho lá em cima, né? Daquele elefantão de 5 toneladas, 10 toneladas, está lá, né? É a mente consciente. O problema é, se você não sabe controlar e não sabe domar esse elefante, Você está bem ferrado, né? Nada acontece. Então, o poderoso mesmo, o poderoso é a mente subconsciente. Mas o que é mente subconsciente? O que é? Mas antes de falar do que é a mente subconsciente, Eu preciso falar o seguinte. Você já deve ter me ouvido falar, e eu vou repetir quantas vezes for necessária, Que a tua realidade... Por que a gente está falando de mente consciente, mente subconsciente, o poder da mente? Porque a tua realidade, ela nada mais é do que o reflexo do que você tem dentro de você, Do que você tem na sua mente, programado na sua mente. A gente fala de PNL, PNL de corta de relação, programação neurolinguística. Então, nós temos programas, a gente roda programas aqui dentro, na nossa mente. E a vida que a gente leva, os relacionamentos que a gente tem, Quantidade de dinheiro no banco, o corpo, o físico, a saúde que a gente manifesta, A realização, a nossa carreira, Nossos níveis de alegria e felicidade, Nossos níveis de espiritualidade, de conexão, de sentido que a gente tem na vida, Tudo que você possa imaginar na sua vida, É reflexo direto, direto, do que você tem dentro aqui da sua mente, Da sua mente, do que você está programado aqui dentro. E aí que vem, poxa vida, então se eu mudo o que está aqui dentro, Eu mudo o que está fora. Daí que veio a história do poder da mente, né? Então você muda com o poder da mente, você consegue criar coisas, manifestar coisas, Co-criar coisas. Sim, sim, é verdade. Só que isso tudo não acontece a partir do ambiente consciente, Daquela mente que eu fico pensando, 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 fazendo força, assim, né? Aquela cara de faz força que está apertado, sabe? Então não adianta, não adianta, essa mente consciente é muito fraquinha, né? É muito fraquinha. O poder está todo no subconsciente. Muito bem, então se você quer mudar a tua vida, Se você quer mudar qualquer aspecto, em qualquer área da tua vida, Você tem que mudar a tua mente subconsciente, a tua programação interna, né? Não adianta ter força de vontade. Você tem que mudar aquilo que está bem lá atrás, bem fora da consciência. E aqui já é, vou fazer uma distinção já do que é mente subconsciente. Mente subconsciente, para o nosso trabalho, Eu sei que tem linhas da psicologia, Freud, Jung falavam de outras coisas, O próprio Neil Donald Walsh fala de mente super consciente, né? Tem mente inconsciente, mente subconsciente, mente super consciente. Para a gente aqui, a gente vai trabalhar com a mente subconsciente, Englobando tudo que está fora da consciência, né? E o que está na consciência? Aquilo que eu estou pensando. Aquilo que eu estou consciente de, né? Ah, estou consciente agora, eu estou consciente dessa aula, Eu estou consciente do meu corpo, eu estou consciente do ar que eu respiro, Mas de repente agora eu não estou mais consciente, Porque eu já estou pensando em outra coisa, Já está fora da minha consciência o ar que eu respiro, O movimento do batimento cardíaco, pulmão, Já está fora da consciência. Mas de repente eu volto à consciência, Então eu trago de novo para a mente consciente. Então, tudo que está fora da minha consciência, Do meu foco de atenção, num dado momento, Faz parte da minha mente subconsciente. A gente pode, a gente pode dizer que a mente consciente, Ela está localizada aqui na frente, no logo frontal, né? Tanto é que o sujeito que faz uma lobotomia, Que retira essa parte, por algum motivo, Retira essa parte frontal do cérebro, Ele perde a consciência total. Ele perde, ele não tem mais mente consciente. Então a gente pode delimitar, poderia, né? Poderia delimitar. E aí? Cadê o resto da mente? Ah, um erro muito comum é, Ah, o resto da mente, a mente está no cérebro. Não, não, não. A mente não está. O cérebro faz parte da mente. A mente também está no cérebro, Mas não está concentrada só no cérebro. É uma confusão muito comum. A nossa mente, ela é o todo corpo. Cada uma, cada uma das 50 trilhões de células do nosso corpo, Tem uma consciência única. Ela tem uma carga de memória celular. Ela tem uma inteligência. Cada celulinha do nosso corpo tem inteligência, Tem consciência. Ela tem consciência. Então, todo o nosso corpo faz parte da mente subconsciente. A gente fala, a gente costuma falar, A gente costuma falar, Que existem três cérebros. Três cérebros. O cérebro cognitivo, esse cérebro aqui. O coração, né? Que tem bilhões de neurônios. O coração é um cérebro também. Ele tem neurônios no coração, Ele armazena informações no coração. É fato. E o intestino é um outro cérebro. O intestino tem neurônios, tem mais neurônios. O nosso intestino tem tantos neurônios quanto do cérebro de um gato. Nosso intestino é o terceiro cérebro, o cérebro entérico. Então, é muito comum, você vai perceber isso, né? Normalmente, a gente fica desconectado. Na nossa cultura e nosso estilo de vida, A gente está muito mais acostumado a se desconectar do resto do corpo. A gente fica só na cabeça. A gente se desconecta. Nosso corpo se manifesta. Ei, estou doendo. Estou com algum sintoma. Falando, ei, olha pra mim. E aí a gente vai lá e puxa remédio pra calar esse sintoma. Cala a boca que eu não quero te ouvir. A gente se desconecta. Mas é fato que quando você, por exemplo, você bate o olho em alguma comida E aquela comida não faz bem. Ou ela é tóxica para você. Ou de alguma forma ela não faz bem. Onde que vem a informação que aquilo... Hum, não, não quero. Vem direto aqui. Direto aqui no intestino. Você já sente um embrulho, né? Ou chega alguma pessoa. Uma pessoa, você fala assim... Hum, né? Uma pessoa com uma energia negativa. Você já fala assim... Hum, alguma coisa... Você não sabe o que é. Mas alguma coisa te repele nessa pessoa. Né? Ou você sente aqui um aperto no estômago. Aquele gut feeling. Né? Aquele sentimento visceral. Ou você sente no coração um aperto no coração. É o nosso cérebro. É a nossa inteligência. É o nosso corpo se manifestando. É o nosso subconsciente. Percebe? Então, já é algo natural. Talvez a gente não tenha dado nome aos bois ainda. Mas é algo que a gente já está acostumado a viver. Então, todo o nosso corpo faz parte do nosso cérebro. Da nossa mente subconsciente. Todo o nosso corpo é a nossa mente. Né? E está ficando fora da nossa consciência. Ela faz parte da nossa mente subconsciente. Tem alguns casos interessantes que demonstram isso. E são provas cabais da existência da inteligência e da memória celular. Naqueles casos de transplante. Sujeito recebe um transplante de coração. Né? E isso é um caso real. Sujeito recebeu um transplante de coração. Foi o sucesso do seu transplante? Muito bem. Depois que ele saiu, ele se recuperou. Ele passou a desenvolver certos gostos peculiares. Do tipo... Ele começou a gostar de um tipo peculiar de música clássica. Ele começou a gostar de ter um paladar para certos tipos de comidas que ele nunca tinha comido. Ele começou a ter vontade de ir a certos lugares que ele nunca tinha visitado e nunca tinha se interessado. Então, coisas estranhas. O sujeito, o receptor do órgão, do coração, passou a ter comportamentos e gostos e tendências estranhas. Estranhas ao que ele era. E foram investigar e conseguiram, nesse momento, conseguiram contato da família do doador. E a família do doador falou assim, olha, sim, ele era maestro. E a música que ele orquestrava lá era exatamente esse tipo de música. Esses lugares que o receptor do órgão tinha vontade de visitar eram lugares que foram marcantes na vida do doador. Por exemplo, passou a lua de mel, foi no momento alguma coisa impactante na vida dele. Então, aqueles lugares. E as comidas eram as comidas preferidas do doador. Portanto, junto com o coração, junto com o órgão, que é aquele músculo, que é o coração só, foi informação, foi consciência. Percebe? Então, nosso corpo inteiro é o nosso subconsciente e tem inteligência. E é aí que está o problema e a solução. Porque todo problema vem junto, junto com todo problema, vem junto a solução. O problema tem a semente da solução. Como eu falei, tudo, tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente experimenta na vida, é reflexo da nossa programação interna. Então, se você está com algum problema financeiro, por exemplo, ou você está com algum problema de saúde, ou você está com algum problema de relacionamento, uma pessoa que está lá te enchendo a paciência, ou você só atrai pessoas, relacionamentos abusivos, ou você vive repetindo o mesmo padrão de emprego, entre e sai do emprego, entre e sai do emprego, padrões familiares, tudo isso está gravado aqui dentro, no seu subconsciente, no seu corpo inteiro, nesse banco de dados. O seu corpo é mais ou menos como um HD do computador, está tudo armazenado lá. E aí ele vai rodando e vai manifestando e vai criando essa realidade externa que a gente vive. Então, basicamente, ora, primeiro você pode falar assim, Putz, caramba! E como é que eu sei o que está lá dentro? Bom, é fácil você ter uma ideia, porque é só olhar para fora. Você olha para fora, você pode imaginar o que está dentro, né? É porque você está manifestando o que está dentro. Não sai, não sai laranjada de um abacate. Você não consegue pegar um abacate e fazer uma laranjada de um abacate. Se você tem uma abacatada, ou uma vitamina de abacate, você pode imaginar que veio de um abacate. Se você tem uma laranjada, você pode imaginar que veio, partiu de uma laranja. Então, da mesma forma, se você tem uma vida tendo essas experiências, você pode imaginar que dentro de você, dentro do seu subconsciente, nessa programação toda, existem dados, existem memórias, existem crenças, vamos chamar de crenças, existem informações que estão manifestando e estão criando essa realidade externa. Muito bem. O que a gente vai trabalhar aqui, falando de teste muscular, e o teste muscular, então, você já entendeu aqui o subconsciente, a importância de trabalhar o subconsciente. À medida que eu mudo a minha programação interna, eu mudo a minha realidade externa. Eu mudo a experiência externa que eu vivo. Muito bem. O que a gente vai usar para trabalhar, para entrar em contato com o subconsciente, é uma prática, é uma técnica milenar chinesa, chamada cinesiologia, ou teste muscular. Eu sei que na medicina chinesa, ela tem uma aplicação, principalmente para ver, onde tem doença, para talvez fazer uma calibração do remédio mais adequado e dosagem e tudo. Não, não é isso que a gente quer. Apesar de que isso é uma aplicação também. Mas a ideia que a gente vai usar, que é para conversar, entrar em contato com o subconsciente e acessar esse banco de dados, veio principalmente das técnicas de teta-healing. Teta-healing criado pela Vianne Stiebel, que é uma técnica fenomenal, que depois eu falo disso, não é o caso agora, mas veio a principal referência e origem do que eu estou ensinando aqui, da prática do teta-healing, que eu trouxe, eu achei incrível, eu trouxe para a PNL. Por quê? Porque PNL é aquilo que funciona. A partir do momento que eu descobri um jeito melhor do que pôr a pessoa em transe, estabelecer um contato, estabelecer um movimento com o subconsciente, baita-trabalho, essa técnica é muito mais fácil. Então eu abandonei a técnica do transe, da PNL antiga, e adotei essa técnica do teta-healing para fazer esse tipo muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido, e você vai aprender a fazer isso. Muito bem. Esse foi só um parênteses. Existem quatro tipos, ou quatro níveis de crenças, segundo, seguindo a origem aqui do teta-healing, segundo o teta-healing, existem quatro níveis de crenças na mente subconsciente. Primeiro nível de crenças, que são essas ideias... Poxa vida, aí você deve estar perguntando. Ora, mas se a minha realidade, a minha experiência de vida é reflexo da minha programação interna, de onde veio a minha programação interna? Quem foi o desgraçado que programou esse negócio aí dentro? Para eu ter uma desgraça de vida dessa? Para eu ter tanto problema assim? Não podia programar alguma coisa melhor? Não é ou não é? Fala aí. Pois é, pois é. Pode estar pensando isso. Então, existem quatro níveis de crenças. Primeiro nível é o nível primário. Desde que você nasce, desde que você nasce, você está na barriga da mamãe, você já começa a receber estímulos. A mamãe está lá e, de repente, ela está nervosa. Ela está preocupada, porque será que vai dar o dinheiro e vai nascer o filho? E será que vai ter dinheiro para pagar a escolinha? Será que vai ter dinheiro para pagar o leitinho, e a vacina, e o remédio, e o hospital, o parto? Meu Deus do céu, ela está nervosa. Ela está tensa. Não vai dar o dinheiro. E a criança recebe tudo isso. Então, isso começa já a ficar gravado na memória. Vai ficando gravado tudo isso. Então, desde que você está na gestação, você nasceu, você começa a ouvir, você começa a sentir, você começa a experimentar tudo. Você começa a ver os exemplos, ver papai e mamãe. O que papai e mamãe falam é regra. Papai e mamãe falam, você é burro. Você diz, sim, eu sou burro. Fica gravado, assim, sou burro. Pronto. Uma crença. Sou burro. Você não faz nada direito, moleque. Eu não faço nada direito. Pronto. Meu pai falou. Tem que ser verdade. Então, você vai construindo isso. Ah, tirou uma nota boa na matemática. Olha só, eu sou boa em matemática. Virou uma crença. Eu sou boa em matemática. Então, conforme a gente vai vivendo experiências, tanto boas quanto ruins, ou positivas e negativas, a gente vai gravando isso no subconsciente. Isso a gente está falando de nível primário das crenças. Principalmente na infância, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai atualizando essas crenças. A gente vai atualizando. Muito naturalmente. Muito bem. Existe um segundo nível, que é o nível genético. A gente traz dos nossos ancestrais crenças, memórias, ideias, padrões deles. Isso é muito nítido. É muito nítido você ver pessoas repetindo os mesmos erros dos ancestrais. Porque meu bisavô foi assim. Meu bisavô quebrou. Meu avô quebrou. Meu pai quebrou. Eu vou quebrar. Meu bisavô morreu de câncer. Meu avô morreu de câncer. Meu pai morreu de câncer. Eu vou morrer de câncer. Ah, fulano não deu certo no casamento. O fulano não deu certo no casamento. Não deu certo no casamento. Eu também vou. Então, a gente tende a repetir padrões. Por quê? Porque a gente traz da ancestralidade. São de sete... Imagina. Quatro. Sete. Sete gerações. Sete gerações que a gente traz pelo código genético, as memórias, as crenças dos nossos ancestrais. É louco isso. É louco. Imagina. Sete gerações. Pensa quanto. Sete gerações. É alguém que viveu lá em 1800, 1700. Sete gerações. Alguém que viveu em 1700. Então, você tem crenças, às vezes. E eu descobri uma crença que provavelmente foi dessas, né? De uma geração passada. Eu tenho voto de pobreza. Eu juro que eu tinha. Eu testei. E eu tinha voto de pobreza. Eu tenho voto de pobreza. Estava gravado no meu subconsciente. Não, mas não faz sentido. Conscientemente não faz sentido. Mas estava lá. Eu não vou discutir. Meu corpo está me falando que estava lá. Meu subconsciente está falando que eu tenho. Então, eu tenho. Aí, beleza. Tirei, né? Mas não é por acaso que eu tinha tanto problema com dinheiro. Que dinheiro não parava na minha mão. Eu tinha uma crença, um código gravado aqui no meu corpo, em cada celulinha, falando, eu tenho voto de pobreza. Eu fiz um voto de pobreza. Logo, eu não posso ter dinheiro. Não posso acumular dinheiro. Fiz voto de pobreza. Provavelmente isso veio de algum ancestral lá, de 1700. Sei lá. Sei, enfim. Sei lá. O terceiro nível, o terceiro nível de crenças, é da consciência coletiva. Ou então, você pode chamar de vidas passadas, se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, também não vai fazer diferença. Mas isso dentro da ideia, dentro do teta healing, eles consideram que existem as vidas passadas. Então, você pode ter uma... guardar crenças, por exemplo, de... Eu fui um samurai. E aí, eu conheci uma pessoa que, literalmente, ou ela tinha a crença de ter sido um samurai, ou um ancestral foi um samurai. Então, ele tinha o padrão de ser nômade. Não parar com ninguém. Nenhum relacionamento, nenhuma casa, nenhum trabalho, nenhuma cidade. Ele ficava pingando. E não sabia por quê. Ele ficava pingando, pingando, pingando. Ficava seis meses em cada lugar e ia se mudando. Sempre. Não sabia por quê. Aí, ele descobriu, caramba, ou eu fui um samurai, ou eu me... ou eu carreguei essa crença de um ancestral que foi samurai. Então... Enfim, isso estava afetando a vida dele. Então, vidas passadas. E, por último, no quarto nível de crenças, é o nível da alma. E aqui são aquelas... Aquelas... Está mais no nível de identidade, aquelas coisas mais existenciais. São as crenças sobre missão, sobre propósito. São aquelas questões mais profundas que te tocam na alma. Né? Você sabe aquelas questões que te tocam a alma? Que você fala assim, puxa, está muito... um nível muito, muito profundo do meu ser. Então, nesse nível da alma. Quatro níveis. Isso aqui é só pra você ter uma ideia de onde vem essa programação toda. Aí você junta tudo isso e dá nisso que é a sua vida. Né? Dá essa sua experiência de vida. Muito bem. É daí que vem, então, a sua programação interna. Muito bom. Dito isso, dito isso, vamos lá pro teste muscular. Ó, André, então tá bom, eu entendi que eu tenho uma programação interna. A minha programação interna é muito louca, né? Vem de um monte de bobageada que eu ouvi na infância. Pode ter vindo de um monte de maluco ancestral, né? Das bobageada que meus ancestrais fizeram, porque todo mundo faz. Você faz, você acha que seus ancestrais fizeram. Um monte de bobagem na vida? Um monte, né? E você carrega isso. Das tuas vidas passadas, se for possível e se fizer sentido pra você, né? E do seu nível, do seu nível de alma, do âmago do seu ser. De tudo isso, você tem essa programação. Ótimo. Mas e aí, André, mas como que eu sei o que que tá programado aí dentro? Como que eu sei com certeza? Porque eu posso ter uma ideia olhando pro meu entorno, olhando pra minha vida, pra minha experiência de vida. mas como que eu sei ao certo o que que eu tenho? Como é que eu sei se, por exemplo, eu tenho como você, no meu caso eu, voto de pobreza? Ou então, como eu tinha, eu tenho trauma de passar fome. Eu tinha um trauma de passar fome. Nunca passei fome nesta vida. Mas eu tinha uma crença, tava gravado aqui dentro, que eu já passei fome. Eu tive a experiência de passar fome. Fome, não fome, de, ai meu Deus, que fome. Faz três horas que eu não como. Aquela coisa, ai eu almocei faz cinco horas, tô morrendo de fome. Tô fazendo jejum pra fazer exame de sangue amanhã. Não, não é desse tipo de fome que eu tô falando. É fome e fome mesmo. Fome e fome. Eu tinha essa crença, trauma, trauma de passar fome. Então como que a gente sabe? Muito bom, através do teste muscular, que é uma forma de entrar em contato com o nosso subconsciente. nosso corpo, né? Nossa mente subconsciente é o nosso corpo. Muito bom. Vamos, vamos, antes de chegar no como, deixa eu explicar como é que funciona e por que que funciona o teste muscular. Antes de eu tomar uma dúvida. Olha só. Cada célula, você concorda que o corpo humano é uma massa de energia? Cada célula contém sua energia própria. Inclusive, cada célula, eu não lembro a fonte, eu tenho que procurar a fonte dessa informação, mas cada célula, ela tem, ela gera uma voltagem, eu acho que é um volt e meio, ou um watt e meio, alguma coisa assim. Ela gera alguma quantidade de energia. energia. Se você somar todas as células, as trilhões de células do seu corpo, a quantidade de energia produzida pelo seu corpo sozinho é o equivalente a cem, mais de cem usinas nucleares. É o equivalente, né, se você fosse extrair toda a energia que o seu corpo produz neste exato momento, né, capaz de produzir neste exato momento em cada uma das suas trilhões de células é o suficiente para abastecer todo o planeta Terra, todo o planeta Terra por 50 anos. É mais ou menos isso. Então, nós somos uma bateria nuclear, é absurdo a quantidade de energia. Então, nós somos feitos de energia, cada célula tem energia. E é com energia, com impulsos elétricos, eletromagnéticos que as células se comunicam, né. Nós recebemos informação do mundo, nós recebemos, nós percebemos o mundo, nós fazemos sentido do mundo através do quê? Dos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Muito bem. Agora, tudo isso, tudo que a gente percebe, nada mais é do que impulsos elétricos. Então, a gente recebe, a gente tem essa sensibilidade, esses canais sensoriais que transformam essa informação em impulsos elétricos através do sistema nervoso, vem pro cérebro, a gente faz sentido nisso tudo e armazena. E armazena como? Com impulsos elétricos, impulsos eletromagnéticos. Muito bem? Então, nós usamos, todas as experiências fazem parte dessa coisa, são armazenadas em impulsos elétricos, tá? Seja ela estímulos físicos, estímulos emocionais, bioquímicos, eletromagnéticos. O cérebro tá continuamente processando e respondendo a esses impulsos e registrando esses impulsos. E aí fica tudo armazenado aqui. Muito bem. Agora, de que forma o nosso corpo responde ao estímulo? Pensa assim, se for prejudicial, todo ser, não vou nem falar ser humano, mas todo ser vivo, ele é motivado por duas coisas. Dor e prazer. Ou, a favor da vida e contra a vida. Ou, crescimento ou destruição. Então, se for de crescimento, se for a favor da vida, se for prazeroso, se for nutritivo, eu vou querer mais, eu vou ganhar força, eu vou gastar mais energia para ir a favor daquilo. Então, pensa numa ameba. Uma ameba. Se você coloca uma ameba e um ambiente com um pH adequado pra vida da ameba, a ameba vai começar a ir pra esse ambiente. Ela vai começar a se movimentar, ela vai usar a força e a energia dela pra vir pra cá. Se você põe um ambiente destrutivo pra ameba, um ambiente ruim pra ameba, a ameba vai pro outro lado. Ela perde força. Então, nós, tanto a ameba como nós, nos motivamos da mesma forma. Por dor e prazer. Então, a gente tende a ir no que é favorável, a gente ganha força no que é favorável e vai, se encolhe, e vai contra o que é negativo. A gente entra no que é negativo, a gente entra no estado de fraqueza. Fraqueza. É assim que funciona o corpo humano e nós funcionamos assim. Então, como é que funciona isso? Praticamente, pro nosso trabalho aqui. Toda vez, pensa assim, a gente vai falar de cinesiologia holística. Pensa, pensa, num campo eletromagnético positivo. Por exemplo, um ambiente acolhedor. Imagina que você vai pra um lugar onde você se sente à vontade, onde você é bem recebido, você é acolhido. Como é que você fica? Ou quando você encontra uma pessoa com uma energia boa, uma pessoa com alto astral e não sei o quê. Como é que você fica? Fica felizinho, você cresce, você ganha força. Você não fica mais forte, você não se sente bem. e não se sente mais forte. Você não sente que você cresce nesses ambientes. Muito bem. Um campo eletromagnético positivo. Agora, pensa quando você vai num campo eletromagnético negativo. Um ambiente com energia pesada. Uma pessoa com energia pesada. Uma coisa assim meio destrutiva. Como é que você fica? Você tende a se encolher. Você tende a perder força. Faz sentido isso? Está fazendo sentido? Pensa quando você tem pensamentos elevados. Ou então que você está defendendo um ideal. Você acredita muito em uma coisa e você tem que defender aquilo. Como é que você fica? Você defende qual é a força, qual é a vitalidade. Você tira a força de onde você nem sabe de onde. Não é? Quando você está defendendo alguma coisa, você fala assim, eu acredito muito nisso e eu estou defendendo isso. Você ganha a força. Ganha a força. Agora, pensa que você é obrigado a defender uma mentira. Que você sabe que é mentira. Teu chefe mandou você fazer aquilo. Não, faça porque eu estou mandando. como é que você vai fazer? Fum, fum, fum. Não é assim? Naturalmente? Ou quando você tem pensamentos negativos. Quando você está pensando em coisa negativa. Vai dar ruim. Vai dar errado. Ou você está com uma energia, uma carga pesada. Você não fica mais fraco. Fica enfraquecido. Então, basicamente, pensa naquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem normalmente te enche de energia. Quando você pensa em algo que te faz mal, você murcha. Por exemplo, medo. Medo. Pensa num caso. Vamos pensar num caso. Ah, eu vou dar uma palestra. Medo mais comum da humanidade. Medo de falar em público. Vou dar uma palestra. Adianta você vir com a mente consciente. Mente consciente. Poxa vida. Qual é o problema? São só 500 pessoas na plateia olhando e ninguém entende porcaria nenhuma do que eu vou falar. Eu posso falar qualquer bobagem que eles vão achar. Você pode tentar conscientemente se convencer e com argumentos lógicos de que é uma bobagem você ficar tremendo, suando frio, com a mão gelada, com a perna bamba. Não vai funcionar. Por quê? Porque nessa experiência de medo, ou seja, o que é o medo? O medo é resultado, é a manifestação, é a emoção que manifesta, que é o sintoma de crenças de perigo. Medo é uma crença de perigo. Ora, se eu for lá na frente dar uma palestra para 500 pessoas, perigo. eu posso ser rejeitado, eu posso ser afastado do grupo, eu posso ser ridicularizado, eu posso ser criticado. Meu Deus! Perigo! Perigo de vida! E aí, quando eu entro em perigo, eu começo a ter medo, o que acontece com a perna? A perna fica bamba. Por que fica bamba? Porque eu perco força muscular. Percebeu? Perdi força muscular, a perna fica bamba. Eu nem consigo mais me sustentar, sustentar meu próprio peso. Agora, quando eu estou confiante, eu estou bem, eu estou em um ambiente positivo, eu ganho força muscular. Aí eu fico forte, fico, né, para cima. Então, percebe que é assim que a gente funciona, naturalmente. Então, quando a gente está em um ambiente positivo, a gente ganha força. Quando a gente está no negativo, a gente perde força. Então, muito bem. Isso é só para dar uma base, para a gente entender o porquê que a gente ganha força e porquê que a gente perde força. Quando a gente faz um teste, e como isso só se aplica a conversar com o meu subconsciente? Tá bom. Como é que eu faço isso? Ora, se eu falar alguma coisa, pensa, pensa quando você fala alguma coisa que você não acredita. Que você é obrigado a falar. Eu falo, mas eu não acredito muito nisso. Né? Você não perde força. Quando você fala alguma coisa, conscientemente, você faz uma afirmação consciente, mas, no fundo, no fundo, você não acredita naquilo, você tem uma incongruência. Existe uma incongruência. Não bate. Alguma coisa não bate aqui. Igual você topa com alguém que a energia não bate. Tipo, alguma coisa fica esquisita. Você perde força. força. Quando você topa com alguém que a energia bate, dá match, o que acontece? Você ganha força. Então, quando a sua mente consciente, o que você guarda na mente, gera, tá? Tem ressonância. E aqui a ideia é tem ressonância. Aqui é igual a que bate com aqui, com o meu corpo, com o meu subconsciente, tem ressonância, legal. ou ganho força. Se eu falo alguma coisa conscientemente que não tem ressonância, ou seja, tá incongruente com o que tá no banco de dados aqui do meu subconsciente, eu faço é igual falar em público. Não tem nada, não tem problema nenhum falar em público. Só de falar você já sente a inconsistência. Já sente a inconsistência. Então, funciona basicamente assim. Quando a gente fala alguma coisa, faz uma afirmação, se o que eu estiver afirmando for congruente com o que existe dentro do meu subconsciente, aí eu vou ter uma resposta forte. Força muscular. Se o que eu falo é incongruente com o meu subconsciente, eu tenho uma resposta fraca. eu tenho fraqueza muscular. Então, por exemplo, se eu falar meu nome é André, pô, eu não tenho dúvida nenhuma que meu nome é André, eu tenho isso gravado, meu nome é André, então eu vou ficar forte. Se eu falar eu sou homem, também eu vou ficar forte. Eu tenho 42 anos, também vai ficar forte. Se eu falar meu nome é Giovana, bom, não vai rolar. Não vai, não dá, não é, não é, o meu subconsciente não acredita, não tem esse arquivo. Então, eu vou dar, vou ter fraqueza muscular. Faz sentido isso? Fala pra mim aí se faz sentido, se tá fazendo sentido. Pessoal do Zoom aqui, fala pra mim se faz sentido, faz um joinha assim. Tá fazendo sentido? Beleza. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Então, a ideia é, eu faço uma afirmação, e eu, com essa afirmação, eu testo, sim, ou não. Então, meu subconsciente, ele vai me dar uma resposta, sim, eu acredito nisso, ou não, eu não acredito nisso, ou seja, eu não tenho esta crença aqui, eu não tenho este arquivo na memória. É a mesma coisa que você fazer uma busca na pesquisa de arquivos do seu computador. Você procura lá, existe esse arquivo? O teu computador te responde sim, ele traz o arquivo, ou não, ou não, e ele traz um nada encontrado. Então, o sim, é uma resposta de força muscular, ou um não, que é uma resposta negativa, tipo, perda de força muscular. Tá? Muito bom. Possibilidades do teste muscular. Para que que serve o teste muscular? Bom, olha só, uma coisa importante aqui que a gente tem que falar. É muito comum, eu vejo muitas pessoas usando o teste muscular para descobrir verdades universais. Isso é um erro, eu já quero deixar claro aqui, antes de explicar como fazer o teste muscular, eu quero deixar claro, teste muscular não testa verdades universais. em uma situação, em uma hipótese, ela testa. Mas, basicamente, se você já viu a minha aula de níveis de consciência, de evolução da consciência, você lembra daquela escala Hawkins de consciência, e daquele, do framework da, do vítima, vitorioso e veículo. Vítima, vitorioso e veículo. Então, sujeito que está vibrando na vítima, abaixo de 200 hertz, está naquela vibração negativa, normalmente, não testa bem, não dá resultados consistentes. Ora testa uma coisa, ora testa outra, não é consistente. Tá? Então, lembra disso, a pessoa está num nível muito baixo de consciência, está numa vibração negativa, ou está numa emoção, está num dia ruim, as chances são que o teste muscular não funcione bem. Pessoa que está do 200 até o 600, que é o nível do vitorioso, do campeão, aí, legal, ele vai testar o quê? Vai testar o subconsciente, vai testar o que está programado aqui dentro. O que eu tenho aqui? Aí eu vou testar sim ou não. Sim ou não. Que é isso que a gente está trabalhando aqui. Eu diria que 90% de nós que estamos aqui, todos nós, se você está aqui, as chances são, vai 95% que você está no nível do vitorioso. Tá? Você não está na vítima, possivelmente, ou não predominantemente na vítima, porque a vítima não está se trabalhando. A vítima está muito preocupada em colocar a culpa nos outros e lamentar a própria vida, né? Ela não está buscando informações para se melhorar, assumindo a responsabilidade, fala assim, bom, é comigo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mudar? A mudança começa a partir de mim? Beleza, então vamos lá fazer esse trabalho. Tá? Então, as chances são que 95% das pessoas que estão aqui estejam entre 200 e 600, mais próximo dos 400, entre 400 e 500. Tá? Acima de 600 é o nível de veículo. E aí, e aí, entra verdades universais. Tá? Verdades universais. Por que eu estou falando isso? Porque o Dr. David Hawkins, o Dr. David Hawkins, ele usa o teste muscular como, e inclusive o teste muscular, ele foi usado como base e fundamento para todo o trabalho dele, inclusive para a criação da escala de consciência. Né? Para a escala de consciência. Agora, quando você faz um teste de uma verdade universal, então, por exemplo, vai perguntar sobre anjos, vai perguntar sobre céu e inferno, vai perguntar sobre a vibração de alguém, então, Yogananda vibrava acima de 700 Hz, vibrava acima de 800 Hz, né? Ora, aí você já está falando, você já está acessando o inconsciente coletivo, você está acessando o banco de dados universal, ou a inteligência universal. Só que para isso, você tem que fazer essa pergunta, você tem que fazer esse teste desconectado, ou descolado, do ego. Descolado do ego. Então, até a gente chegar nos 600 Hz, a gente ainda está vivendo no ego, muito no ego. Tá? Então, as chances são que a gente não consiga uma resposta universal. A gente vai conseguir o quê? Resposta do que está gravado aqui dentro. Então, um erro muito comum é, pessoa, eu vejo pessoas usando teste muscular para saber, essa pessoa está me traindo. Não, não funciona. Não funciona. O que você vai conseguir como resposta, óbvio, que você vai ter uma resposta sim ou não. Fato. Alguma resposta você vai ter. Mas a resposta que você vai ter significa o que está gravado no seu subconsciente, ou a sua opinião sobre se ela está te traindo ou não. É a sua opinião, a opinião do seu subconsciente, do seu corpo. Então, ai, meu corpo acha que ele está me traindo. Pronto, vai dar sim. Mas isso não significa que ele está te traindo. Não adianta querer testar o número da Mega Sena, da próximo jogo da Mega Sena. Porque não vai dar. Você vai conseguir os números, e eu já tentei isso, tá? Já tentei e não acertei nenhum número. Por quê? Porque vai testar qual que é a sua opinião sobre os números, não a verdade universal. Faz sentido isso? Agora, é muito interessante quando você usa, usa isso para conseguir respostas mais precisas. Por quê? Nosso subconsciente, você deve saber que o nosso consciente tem uma capacidade de processamento de dados. A gente recebe milhões de informações por segundo. E a gente só consegue processar sete mais ou menos dois. Então, de cinco a nove blocos de informação por segundo. Tá? Só que, no subconsciente, o subconsciente processa um milhão de vezes mais. Portanto, a capacidade de... o número de informações e a capacidade de levar vários cenários em consideração para dar uma resposta mais precisa para uma questão é muito maior do seu subconsciente dar uma resposta precisa do que do teu consciente. Então, é legal. David Hawkins fala, ele afirma no livro dele Power vs Force, que em 20 anos de teste muscular, os testes... os testes médicos, né, sempre foram mais precisos. O teste muscular para sintomas corporais, por exemplo, o coração está com um problema ou alguma coisa física, alguma doença física, é muito mais preciso do que, por exemplo, um eletrocardiograma. Então, um coração deficiente, ele sempre vai testar negativo, né, mas, e o mesmo coração pode dar um resultado normal num eletrocardiograma. Então, os testes clínicos da medicina tradicional, eles são falhos, muito mais possíveis de falha do que o teste muscular. Mas aí você percebe que você está testando o quê? É o teu corpo, é a tua inteligência, é o que está no seu subconsciente. Não está testando o outro, não está testando verdades universais, vai chover amanhã, deixa ver se vai chover amanhã. Não, né, Então, presta atenção nisso. Você vai testar, não, para essas coisas, você vai usar intuição. Teste muscular é para testar crenças, testar os blocos, né, testar a programação subconsciente, ou programação que está fora do teu consciente. Tá? Se você quer identificar verdades universais, identificar o futuro, e outras coisas, você vai usar intuição, é outro papo. Intuição é outro papo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar agora, vou te mostrar cinco maneiras de fazer teste muscular. Cinco maneiras. Você vai testar e vai ver qual funciona para melhorar você. Depois eu vou te passar como resolver alguns possíveis problemas do teste muscular e como resolver. Vou te mostrar a polaridade invertida e depois eu vou te fazer alguns testes. Eu vou te dar alguns blocos de crenças para você testar e já ver como é que isso funciona. Tá bom? Então vamos lá. O teste muscular, se você procurar na internet, existem vários tipos. Vários. 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 O que eu vou passar aqui são cinco dos mais... Vamos falar assim... Dos mais fáceis. Dos que eu testei e que eu consegui... Eu mesmo demorei uns três meses para conseguir chegar numa conclusão e calibrar e falar assim... Pô, consegui. Mas depois que eu consegui... E essa que é a vantagem. Isso que é PNL é modelagem, né? Depois que eu consegui decodificar esse barato, eu consegui entender, eu consegui desenvolver um jeito, que não tem nada demais também, mas de ensinar e as pessoas conseguem fazer em cinco minutos. Então você vai sair daqui muito provavelmente... 90% das pessoas que estão aqui vão conseguir sair daqui dessa aula hoje fazendo o teste muscular jóia, tá bom? Primeira coisa, anota aí. Preparação para o teste muscular. Duas coisas que você tem que preparar antes de fazer o teste muscular. Beber água, tá? Bebe um copo d'água antes de fazer. Mas por que eu tenho que beber água, André? Olha só, a gente está falando que o nosso corpo ele trabalha com estímulos elétricos, eletromagnéticos, elétricos. Eletricidade. Água é condutor de eletricidade. Então, se eu estou desidratado, é possível que haja falha na comunicação, falha no caminho da eletricidade. Faz sentido? Então, a hora que eu preciso me hidratar para ter uma resposta mais acurada, tá? Primeira coisa, beber água. Segunda coisa que você vai fazer é, conforme a gente vai vivendo no dia, nosso campo energético vai sendo afetado. Vai sendo afetado pelo mal-olhado do outro, por questões de radiação, celular. Celular tem radiação, ele afeta o nosso campo eletromagnético. De repente, a gente está embaixo de um poste onde passa fio de alta tensão. Pronto, isso está afetando. Tem uma pessoa na minha frente que está com energia ruim. Está me afetando. então, nosso campo vai ficando desequilibrado. Então, o que a gente vai fazer é, vai fazer o que eles chamam de zip the field, que seria um fechamento do campo ou um alinhamento dos chakras. Como é que você vai fazer isso? Olha só. Você vai ficar de pé, pode ser sentado também, mas eu vou ficar de pé aqui para te mostrar. Você vai ficar de pé e você vai pegar com a mão, como se você pegasse a mão aqui, você vai ficar com o pé assim, aí você pega a mão aqui de baixo, bem aqui de baixo, pode fazer a mão assim, pode fazer a mão assim, ou pode pegar como se você estivesse pegando um zíper. Aqui de baixo, como se você estivesse abaixo do chakra raiz. E vem retinho aqui, até aqui em cima, no chakra coronário, aqui na cabeça. Então, você vem aqui de baixo, zip the field, ó, fechando o campo, né, e desce com o braço para o lado. Então, você vem aqui de baixo, zipa retinho até o chakra coronário e braço para o lado. É importante que você não faça assim, né, ah, vou fazer assim, não dá, você tem que alinhar os sete chakras para poder alinhar o campo, tá, então você vai zip the field e o braço para o lado, tá, se você abre e desce depois, você está, você está fechando o campo e aí depois você está abrindo de novo, você está desestruturando todo o campo, tá, então, vem retinho e braço para o lado. Pronto, esse é o, isso, é a preparação, beber água, zip the field, pronto, e aí você começa, aí você vai testar, você vai começar a testar, o, o, vai fazer, vai se calibrar, né, então, preparação, aí existem, eu vou falar, eu falei de cinco, cinco formas de testar, primeira forma, primeira forma, é baseado na força muscular, força muscular, então eu vou ver, se eu ficar forte, ou se eu fico fraco, tá, então, primeiro é o anel, o anel, imagina, faz assim o anel, fecha o dedo assim, tá, e aí, você pensando assim, fica numa postura reta, reta, pode ser sentado, mas, coloca a coluna reta, a cabeça olhando para frente, para o horizonte, tá, não fica assim, com a cabeça baixa, olhando para baixo, assim, não, cabeça olhando para o horizonte, respira fundo, faz aqui, fecha o dedinho, e aí você vai, com os dois dedos, você vai tentar abrir, tá vendo, abrir o anel, com esses dedos, então você fecha, e aí você vai tentar abrir, a ideia é a seguinte, quanto força eu faço, posso fazer força para caralho, vou fazer muita força no dedo, ou posso deixar o dedo frouxo, né, a ideia é que você calibre a força, que você vai fazer, de maneira que, quando você tiver uma resposta, obviamente sim, o dedo não abra, ou que você sinta que, poxa, tá, tem uma certa força, você está medindo a força, se você fala uma resposta, obviamente não, você percebe que tem, uma perde força, então, por exemplo, meu nome é André, pronto, estou sentindo que está forte, meu nome é André, e meu nome é André, tem congruência entre mente consciente, mente subconsciente, então, tem força, meu nome é Giovana, não consigo ficar, eu faço a mesma força para abrir, e eu sinto nitidamente que eu perdi força, né, porque eu tenho uma dupla incongruência, primeiro, meu nome não é Giovana, e Giovana é nome de mulher, e eu sou homem, né, é óbvio que eu perco força quando eu falo meu nome é Giovana, eu perco força e o dedo abre, logo, eu concluo que, eu não tenho no meu subconsciente a crença, meu nome é Giovana, tá, você pode testar também, testa aí, me deu um sim, e aí você tem que ficar forte, pá, ficou forte, me deu um não, perdi força, e você vai sentir, é, você pode pensar assim, tá, André, mas, é claro, eu estou conscientemente manipulando o resultado, a ideia é você calibrar isso, para você perceber nitidamente que você não está fazendo isso conscientemente, tá, então aqui você vai sentir nitidamente, o quanto de força você tem que fazer para ele abrir, ou não, né, não vai, o outro vai rapidinho, só assim, tá, esse é um, outro jeito que eu gosto é, aperta os dedinhos assim, como se estivesse apertando, apertando uma formiguinha, aí você põe o dedo aqui dentro, e aí você fala, meu nome é André, e aí, tenta, tenta abrir, e aí ele não abre, meu nome é Raquel, pronto, o dedo passa, por quê? eu perdi força, eu não consegui manter os dedos juntos, e o dedo passou, quando eu perco força muscular, né, mas uma vez, você vai ter que calibrar a força, então você vai falar assim, meu nome é André, eu tenho 42 anos, ou eu tenho 80 anos, pô, mentira deslavada, pronto, o dedo passa, me dê um sim, me dê um não, eu sou homem, eu sou mulher, né, muito bem, essa é a, outra forma, né, então é o dedinho que você tenta abrir aqui, aqui você tenta tirar o dedo, a outra, é, eu gosto dessas que, eu faço comigo mesmo, né, que eu não dependo de uma outra pessoa, existe o teste, que é o, o, o teste do, do braço, então você estica o braço, a pessoa vem, coloca uma mão no teu ombro, e a outra mão, com dois dedos, no teu pulso, tá, ou um dedo só, então, uma mão no ombro, uma mão no pulso, e aí você faz assim, meu nome é André, e aí a pessoa fala, resiste, e aí você, tenta baixar o dedo, mas não adianta você fazer em você, tem que ter outra pessoa aqui, fazendo força, e aí você vê, quando eu tô falando uma verdade, que existe no meu subconsciente, eu vou resistir, eu vou ter força no braço, agora, meu nome é Giovanna, o braço cai, é muito, muito nítido isso, a pessoa perde força, ela perde força, isso também, né, o problema desse, é que você precisa de alguém, pra te testar, né, então, é um, o David Hawking, só usa esse, é ele, a esposa dele, e aí ele fala assim, resiste, e aí faz, muito bem, tem um outro tipo, que você pode fazer agora, e esse você vai sentir, sem calibração nenhuma, olha só, pensa, pensa agora, pensa agora, em alguma coisa ruim, alguma coisa, ou uma experiência ruim, negativa, ou pensa no Hitler, ou pensa no Bin Laden, pensa em alguma coisa, ou pessoa, que tem uma carga pesada, uma carga negativa, ou, uma experiência de raiva, de ódio, de rancor, pensa nisso, traz isso pra experiência, enquanto você está pensando nisso, esfrega os dedinhos assim, esfrega os dedinhos, e começa a sentir a textura da pele, começa a sentir, enquanto você pensa nessa coisa negativa, ou pessoa, ou experiência, ou emoção negativa, você fica testando os dedinhos, e só sente, só nota, como é que é, como é que fica, a sensibilidade dos dedos, muito bem, dá uma chacoalhada aí, e agora, pensa em algo positivo, pensa em uma pessoa que você ama, pensa em uma figura iluminada, como Buda, Jesus Cristo, Krishna, pensa, uma experiência de amor, de alegria, de exaltação, de realização, de bliss, né, pensa em alguma coisa muito elevada, assim, e começa a esfregar o dedo de novo, enquanto você pensa em algo muito bom e elevado, percebe como fica diferente, a textura da pele, deu pra sentir? Sentiram? Beleza, isso, percebe que o positivo, fica de um jeito, o negativo fica de outro, então, fica ali, você pode fazer também assim, né, você faz a afirmação, e percebe, se está um sim ou não, né, pensa sim, me dá um sim, aí me dá um sim, e aí a textura da pele vai ficar diferente, então você está testando aqui na pele, outra forma, outra forma de testar isso, outra forma de testar isso, é com o pêndulo, o pêndulo, e aqui, esse é muito legal, é muito legal, olha só, existem duas formas de fazer o pêndulo, pêndulo, primeira forma, é o pêndulo normal, você pode fazer um pêndulo de cristal, de madeira, você pode pegar uma correntinha, qualquer peso, qualquer peso, pendurado por um fio, ou qualquer coisa, como eu não tenho pêndulo aqui, eu vou fazer o pêndulo com o, o fone de ouvido, tá, serve também, de qualquer jeito, qualquer coisa serve, a ideia é assim, você vai ficar paradinho aqui, né, deixa o pêndulo aqui, e aí você fala, me deu sim, e aí você vê que o pêndulo começa a girar, no meu caso aqui, ó, me deu sim, ele começou a girar, no sentido horário, começa a girar, para alguns pode girar para um lado, para o outro, pode ir para frente, para trás, enfim, você vai calibrar, ou então você vai lá, me deu um não, ó, me deu um não, está girando para o outro lado, o não está indo contra o horário, anti-horário, sentido anti-horário, ó lá, me deu um não, e você pode falar assim, ah, mas você está mexendo o braço, não estou, conscientemente eu não estou, o meu corpo está movimentando o meu braço, sim, sim, meu corpo movimenta, mas não é meu consciente, é meu inconsciente, é meu subconsciente que está movimentando, e aí ele responde, para um lado é sim, para o outro é não, ou, para frente e para trás é sim, para um lado, para o outro é não, tanto faz, você vai calibrar isso, qualquer coisa serve, eu sei que tem os cristal logo, os especialistas em cristais, e tudo, vão falar que o melhor pêndulo é o de madeira, é o de cristal de quartos, é o cristal de ametis, enfim, para a nossa finalidade aqui, qualquer pêndulo serve, tá, qualquer pêndulo serve, segunda forma de fazer o pêndulo, que é muito legal, muito legal, e qualquer um vai sentir na hora, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, é, você vai ficar em pé, você vai ficar em pé, né, postura ereta, mas ereto, mas relaxado, fica ereto, mas relaxado, isso, olhando para frente, e aí você fala, me deu um sim, naturalmente, você vai sentir uma força, te empurrando para frente, ou então, se não for uma força, que te joga para frente, é possível que você sinta, alguma coisa, te empurrando aqui, na cintura, né, então me deu um sim, aí você sente alguma coisa aqui, é uma coisa involuntária, você vai sentir isso, então, meu nome é André, vai para frente, meu nome é, Catarina, vai para trás, é assim, né, ou você sente alguma coisa aí para trás, tão simples quanto isso, uma coisa importante aqui, os pés, eles têm que estar, meio paralelos, né, os pés têm que estar juntos, se você faz os pés, meio pé de pato, pé de aberto, assim, nota que fica muito mais fácil ir para trás, do que se os pés ficarem abertos, do que para frente, você tem muito mais apoio, né, e se os pés estiverem fechados, em cunha, fica muito mais fácil ir para frente, e para trás não vai, então você tem que calibrar, de maneira que tenha a mesma resistência, para ir para frente ou para trás, ou seja, nenhuma, né, de maneira que o teu corpo te responda, com para frente ou para trás, até aí, beleza? Alguma dúvida em relação aos tipos de teste muscular? Deu para testar? Falar o sim, não, o meu nome é, eu tenho tantos anos, eu sou homem, sou mulher, me fala aí, você testou, e se você já calibrou, já conseguiu calibrar, deixa eu ver o chat aqui do, sim, super certo, se tiver invertido, eu já falo, o pêndulo funciona, utiliza em quais situações? Quando você quiser, tem uma resposta sim ou não, a ideia aqui é a seguinte, você vai usar qualquer uma dessas formas, qualquer uma dessas formas, para obter uma resposta sim ou não do seu subconsciente, você vai fazer uma pergunta, você vai fazer uma afirmação, no positivo, isso é importante, uma afirmação no positivo, você não vai usar a palavra não, porque a palavra não vai dar uma resposta inconclusiva, vai dar uma resposta, alguma resposta vai dar, mas não confie, então, você não fala assim, eu não sou capaz, não, você vai falar assim, eu sou capaz, e aí, ou você tem, ou não tem, mas, eu não sou capaz, não é uma forma correta de aplicar o teste, tá, você tem que testar, eu sou capaz, aí é possível que dê não, aí fala assim, opa, quer dizer que eu acredito que eu não sou capaz, porque eu não tenho a crença de eu sou capaz, eu mereço, eu não vou falar, eu não mereço, eu vou testar, eu mereço, aí pode ser que dê não, opa, quer dizer que eu acredito que eu não mereço, porque eu não tenho a crença, eu mereço, então, é sempre afirmativo no positivo, tá, você vai testar as crenças, muito bem, possíveis problemas, se você estiver tendo problemas, não conseguindo resultado, poxa, não está dando, testei, calibrei, não consigo, não consigo, e aqui, eu já imagino que você já conseguiu sentir a diferença, mas mesmo assim, o resultado, hora dá, hora não dá, ou dá tudo errado, enfim, aí você vai ver, primeira coisa, hidrata, desidratação, repara se você está bebendo bastante água, tá, normalmente, o mais comum é a pessoa estar desidratada, um copo d'água, normalmente já resolve, tá, outra coisa que você pode observar, é, fator nutricional, deficiência nutricional, se você tiver com deficiência de minerais no teu corpo, isso vai afetar também, a transmissão elétrica, óbvio, né, então se você estiver desnutrido, ou com uma alimentação horrível, possivelmente não vai funcionar, da mesma forma, ou vai funcionar ruim, da mesma forma, se você tiver uma energia negativa, vibrando abaixo de 200, também vai dar um resultado ruim, tá, observa isso, se você estiver tendo resultado ruim, isso aqui eu aprendi com o David Hawkins, ele fala o seguinte, ele fala para você bater no timo, estimular o timo, sabe a glândula timo, aqui em cima, bate, no ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, bate assim, respira fundo, sorrindo, e pensando em alguém que você ama, pronto, isso já, provavelmente já vai te ativar, e já vai melhorar o teu resultado, tá, pressão nos rins, põe a mão aqui atrás, nos rins, e por 30 segundos, faz uma pressão nos rins, isso, possivelmente, ele vai te, vai te, resolver deficiência de água, de hidratação, por algum, por uma meia hora, mais ou menos, 30 segundos, pressão nos rins, aqui atrás, vai te resolver o problema de hidratação, outra coisa, é estimular a base do crânio, aqui atrás da orelha, você vai passando aqui a orelha, tem aqui onde, a base do crânio, aqui atrás da orelha, aí você fica 30 segundos aqui, pressionando, põe a pressão aqui, pronto, aqui também, outra coisa importante de se observar, é, pernas e braços cruzados, você não vai fazer o teste, com as pernas cruzadas, por exemplo, tá, ou se tiver alguém na sua frente, de braço cruzado, perna cruzada, pode interferir também, no seu campo eletromagnético, tá, se tiver alguém fazendo, o teste do braço, essa pessoa não pode ficar na sua frente, no teu campo aqui, bem na tua frente, a pessoa tem que ficar meio que na diagonal, ou atrás, ou do lado, não na frente, tá, porque isso vai também interferir no seu campo, outra coisa importante, metal pesado, Seja uma correntona pesada, com medalhão, ou aqueles cinturões de cowboy. Se for um cintinho que tem um pouco de metal, não tem problema. Mas estou falando assim, aqueles medalhões de cowboy, assim, que põe assim, ou um medalhão. Se tiver alguma coisa de metal pesado aqui no seu centro, isso pode interferir. Então se você tem um cinto, de repente você põe para o lado o cinto, já não tem mais problema. Mas só cuidado com o metal pesado no corpo. Campo eletromagnético forte na região. Se você estiver embaixo de um cabo de alta tensão, possivelmente isso pode afetar o teu teste. E o nível de consciência abaixo de 200 Hz. Também vai dar, já fique sabendo que não vai dar certo. Que vai dar problema. Muito bom, esses são os possíveis problemas. Como resolver os possíveis problemas do teste muscular. E tem mais um problema. Mais um problema, que é quando a pessoa testa com a polaridade invertida. Ou seja, toda vez que ela tem um sim, ela testa fraco. Ela tem um não, ela testa forte. Por exemplo, meu nome é André, eu vou para trás. Meu nome é André, o dedo abre. Meu nome é Raquel, eu fico forte. Opa, está esquisito isso aí. Eu estou com a polaridade invertida. Onde era para dar sim, está dando não. E onde era para dar não, está dando sim. Polaridade invertida. O que você vai fazer? Um jeito de inverter a polaridade. Mas não faça isso se você não tiver com a polaridade invertida. Porque isso vai inverter a tua polaridade. Então se você está com a polaridade ok, e fizer esse procedimento, você vai inverter e você vai ficar invertido. Tá? Então não faça isso. Mas só guarda isso como informação. Você vai bater com as costas da mão no chakra coronário, aqui na cabeça, duas vezes. Então imagina que está a minha cabeça aqui. Eu bato um, dois com as costas da mão e depois eu bato uma vez com a palma da mão. Acabou. E zip the field. Tá? Então um, dois, um e inverte a polaridade. Tá? E isso tende, tende a resolver. Olha só. O que eu falei até aqui, vai resolver 99,9% dos casos. Tá? O que você aprendeu de teste muscular aqui, para 99% das pessoas, vai dar certo. E vai resolver se tiver inconclusivo, ou tiver com a polaridade invertida, vai resolver. Tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. O que eu quero fazer agora com vocês é alguns testes. Para você falar assim, tá bom, André, mas e aí? Entendi toda essa teoria. Vamos lá. Vamos começar com algumas questões de saúde. Mais especificamente, emagrecimento. Já que a gente tá colando aquele grupo de emagrecimento inconsciente, né? A gente volta esse papo amanhã, para quem tá no grupo. Testa aí. Testa aí. Se eu emagrecer, vou trair o meu cônjuge. Olha só, não sei nem de onde que eu peguei isso. Agora que eu tô lendo esse negócio. Se eu emagrecer, vou trair o meu cônjuge. Imagina. Se a pessoa tem essa crença, você acha que ela vai querer emagrecer? Não, 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 não. Vamos lá. Eu tenho medo do amor. Testa aí. Eu tenho medo do amor. Vamos lá. Eu tenho medo do amor. Pronto. Abriu. Não tenho. Tá vendo? Então, ó. Eu tenho medo de ser ferido emocionalmente. Então, você vai lá. Vamos lá. Eu tenho medo de ser ferido emocionalmente. Pronto. Abriu. Mas se ficar, é porque você tem. Opa, peraí. Eu tenho isso aqui. Logo, eu preciso ficar gordinho. Porque aí eu não me envolvo emocionalmente. E aí, eu não preciso coisar, né? Eu amo o meu corpo. Testa. Eu amo o meu corpo. Se você ama teu corpo, ótimo. Se você não ama teu corpo, é possível que você abuse dele. Não é não? Fazer exercício é doloroso. Ou fazer atividade física é doloroso. Testa aí. Se for sim, aí você já sabe por que é tão difícil fazer atividade física. Estou velho demais para liberar peso. É. Se você tem a crença... Aí você testa. Pô, eu tenho a crença que eu estou velho demais para liberar peso. Logo, não é por acaso que eu fico retendo peso, segurando peso. Se eu for bonito ou bonita, as pessoas vão achar que eu sou superficial. Olha só. Testa isso. Pessoas bonitas são fúteis. Ora, se eu tenho a crença de que pessoas bonitas são fúteis, eu não vou querer ser bonito. Eu não quero ser fútil. Eu odeio exercícios. Ou eu odeio atividade física. Se der sim, é um problema. Aí não é por acaso que você não consegue fazer atividade física. Percebe? Pergunta. Esses testes servem para tomar decisões importantes? Sim. Sim. Lembrando que... Lembrando que... A resposta que você vai obter é do seu subconsciente. A tua crença sobre a decisão. Não uma verdade universal. Mas considera que o teu subconsciente tem mais informação, e mais capacidade de processar coisas que a gente não está vendo. Então, eu vou dar um exemplo disso. Eu... Ano passado eu aluguei um escritório. Montei um escritório lá, coloquei a mesona bonita. E chegou a hora de escolher o meu lugar. Era uma mesa, assim, de seis lugares, né? E seis bairros. Aquela mesa única para a equipe toda junta. Eu falei, onde é que eu vou sentar? Aí eu olhei e falei assim, esse é o melhor lugar. Pá! Não. Esse é o melhor lugar. Ah, não. Esse. Ah, esse aqui. Pronto. Escolhi um. Da seis, um deu positivo. Escolhi aquele. Não sei porquê. Eu simplesmente fui naquele. A verdade é, eu até preferia, conscientemente, eu preferia sentar do lado da janela, porque tinha vista, era bonitinho, tal, não sei o quê. Mas o meu subconsciente me mandou sentar no meio. Pá! Beleza. Depois de uma semana trabalhando, eu percebi que aquele era o melhor lugar. Definitivamente era o melhor lugar, porque tinha melhor iluminação, nos outros batia sol demais, nos outros... Então, assim, depois eu entendi porquê que aquele era o melhor. Mas eu tomei a melhor decisão, porque meu subconsciente já tinha calculado todo o ambiente, já tinha feito todos os cálculos e já tinha tomado a melhor decisão. Mas no meu consciente, com pouco, com mapa pobre, eu queria outro. Mas eu segui o meu subconsciente e deu certo. Então, ele ajuda, sim, a tomar boas decisões. Claro, e se ficar parado? Se ficar parado, tenta reformular. Tenta ver, tenta fazer. Tá parado no teste muscular, né? Tenta fazer no pêndulo. Tenta fazer com o outro, com o teste de força. Ou então, zip e fala de novo. Ou reformula a afirmação. Vamos lá, testa outras perguntas aqui pra testar, outras afirmações. Agora sobre eu mesmo, tá? Sobre perguntas de identidade. Nunca faço nada direito. Testa essa. Se der sim, você tem um problema. Você tem uma crença ruim. O ideal é que dê não, dê negativo. Eu preciso provar meu valor. Testa isso. Eu preciso provar meu valor. Olha, eu prefiro não ter que provar nada pra ninguém. Eu prefiro acreditar que eu já tenho valor e não tenho que provar nada pra ninguém. Então, se eu tivesse, eu preciso provar meu valor, eu com certeza ia eliminar essa crença. Eu tenho que sofrer para aprender. Eu tenho que sofrer para aprender. O ideal é que dê não. O ideal é que dê não. É tudo minha culpa. Eu mereço ser próspero. Eu mereço ser próspero. Boa. Boa. Testa agora alguma sobre dinheiro. Vamos testar alguma sobre dinheiro. Dinheiro é sujo. Vamos ver. Dinheiro é sujo. Dinheiro corrompe. Se tiver sim, dinheiro é sujo. Dinheiro corrompe. Dinheiro atrai invejosos. Se ficar, percebe que você tem que eliminar isso. Todo rico é desonesto. Dinheiro é a raiz de todos os males. Eu preciso ser pobre para ir para o reino dos céus. Se tiver essa... Essa é muito comum na nossa cultura, né? Se tiver, enroscou. Pois é. Olha só. Essas são algumas das crenças. Eu espero que vocês tenham... Aprendido a testar suas crenças. É aquilo que a gente sempre fala. Mudar uma crença é igual fazer sopa de tigre. Fazer a sopa é muito fácil. O problema é pegar o tigre. Essa, com o teste muscular, é uma forma da gente... É meio que dar um tiro e ver se acerta. Será que eu tenho essa? Pá! Será que eu tenho essa? Pá! Será que eu tenho essa? Pá! Né? Você vai testando as crenças e... E vai vendo se tem ou não tem. Porque é lá... Pô! Me falta essa crença. Ó! Então eu preciso colocar. Eu preciso tirar. Peraí. Deixa eu fazer algumas outras aqui. Deixa só ver. Peraí. Vou fazer algumas outras. Bacanas. Bacanas. Ah, testa aí. Testa essa. Olha só. Eu sei como é ser completamente amado. Vê se você tá... Se der negativo, você tem que pôr essa. Tá? Você tem que instalar essa. Eu mereço o amor de Deus. Isso. Tem que ter. Se não tiver, enroscou. Eu sei o que é amor incondicional. Muito bom. É... Muito bom, pessoal. Muito bom. A ideia é essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como instalar e retirar crenças. Eu tenho alguns cursos que falam disso. Eu tenho um curso, inclusive, dentro da academia. Superando seus limites. Que é o Desperto Semilionário Interior. Que eu ensino a instalar e desinstalar crença. Tá? Bem fácil, inclusive. Dentro do Desperto Semilionário Interior. A gente trabalha 600 crenças. Nessa linha. A gente vai testando e vai instalando e desinstalando. Agora, eu pretendo fazer isso no programa. Uma das coisas dentro do programa de emagrecimento inconsciente. A gente vai trabalhar mais de 150 crenças sobre emagrecimento. Sobre saúde. Sobre processar alimentos. Enfim. São mais de 150 crenças. A gente vai trabalhar com isso. Dentro de todo o programa de 30 dias. A gente vai trabalhar com 150 crenças. Vai ser incrível. Incrível. Mas a ideia aqui é que vocês já possam sacar. Ué, eu tenho essa crença? Eu não tenho essa crença? Ou até... Ou até... Olha só. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Você pode usar isso para testar alimentos, por exemplo. Eu tenho alergia a esse alimento. Pega um alimento, por exemplo. Pega uma brinjela. Coloca aqui no plexo solar. Coloca ela no plexo solar e testa. E vê se vai pra frente ou vai pra trás. Você vai testar a sua sensibilidade em relação àquele alimento. Ou um remédio, ou uma bebida, ou uma comida. Você pode testar isso. É legal também. Funciona. Funciona também. Então... Tem muita coisa para fazer com isso. Muita coisa para você entrar em contato com o seu subconsciente. E descobrir muita coisa interessante que está lá e você nem sabe. Tá bom? Branca, para fazer o teste muscular, para tomar uma decisão importante. Você faz a pergunta, né? Sempre numa afirmação. Faz a pergunta afirmando... É melhor para mim e para os outros. A melhor decisão é fazer isso. A melhor decisão é fazer aquilo. Se eu fizer isso, vai ser bom para mim e para os outros. Vai ser ecológico. Isso é melhor que aquilo. Tomar a decisão A é melhor do que tomar a decisão B. Você vai testando. Vai fazendo pergunta. Imagina que você está na frente de um oráculo. Só que é um oráculo que só sabe do teu subconsciente. Do teu oráculo pessoal do subconsciente. Ele não vai te dar previsão de futuro. Isso se trabalha com intuição. Tá? É outra coisa. Mas ele vai te falar... Vai ser mais... Preciso do que uma decisão a partir do consciente. Vamos ver... O teste pode ser feito deitado? Pode. Pode ser feito deitado. Mas sempre que for fazer o teste... Garante que você bebeu água. Que você zipou o campo. Que você alinhou os chakras. E que você calibrou. Então você está deitado? Tá bom. Faz tudo. E testa lá. Meu nome é fulano de tal. Eu tenho tantos anos. Eu sou homem. Me dê um sim. Me dê um não. Testa para ver se está funcionando. E aí depois você faz. Muito bom. Qual a melhor forma para se eliminar uma crença? Osmar. A melhor forma para se eliminar uma crença... É a que elimina a crença. Existem várias formas de eliminar uma crença. O que eu tenho trabalhado muito hoje... Principalmente quando é nesse tipo de trabalho... Que é de lote. Não é uma crença só. Eu trabalho com Energy Healing. Eu trabalho com Energy Healing. Existem muitas técnicas da PNL... Para eliminar a crença. Mas a mais rápida... É trabalhar com Energy Healing... Especificamente com a técnica do meu mentor... Awakening Dynamics. Do Brent Phillips. Uma técnica de Awakening Dynamics. Que é simplesmente... Eu entro no seu campo energético... Elimino a crença ou instalo a crença... E está resolvido. É questão de... Um segundo. Dois segundos para eliminar uma crença. Muito poderoso. Mas existem várias formas. Aí... O que está na mão é a melhor. Tá? É o que é possível fazer para você no momento. Qual técnica é melhor? Do pêndulo... Ir para frente e para trás... E da força muscular? É a que você se adaptar melhor. Testa todas... E vê qual você se sente melhor... Fazendo. Eu gosto do dedo. Eu gosto do dedo. Mas às vezes eu faço pêndulo também. Eu... Como pêndulo humano. Mas eu gosto do dedo... Porque é mais confortável. Não precisa ficar levantando. Mas às vezes você está cansado também com o dedo. Já está com dor no dedo. Aí você vai para o pêndulo. Enfim. Vai o que vai funcionar melhor para você. Tá bom? É isso aí pessoal. Fechamos por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Amanhã... Para quem está no grupo de emagrecimento inconsciente... Amanhã a gente volta a conversar lá no grupo. Quem está interessado em saber... Ou ter um acompanhamento num programa de emagrecimento inconsciente... Reprogramar o subconsciente para ser saudável. Ser saudável. Não emagrecer por instante. Mas ser saudável. Aligar a mente, corpo e espírito. No chat aqui tem o link do grupo de WhatsApp. Amanhã eu vou revelar. Vou explicar mais. E vou revelar uma condição surreal... Para dar um acompanhamento para um grupo exclusivo de pessoas... Que vão... Nossa. Vai ser surreal mesmo. Emagrecimento inconsciente. Reprogramar o subconsciente para mudar a relação com a comida. Enfim... Vai ser louco. Vai ser muito louco. Tá bom? É isso aí pessoal. Valeu. Toda segunda-feira... Nove horas da noite. Espero vocês aqui. Tchau, tchau.